É mais ou menos assim depois que amanhece o dia O padeiro guarda a grana que apurou na padaria Eu boto a mala no carro e viajo pra cantoria Depois que amanhece o dia tem paisagem colorida Uma rede é desarmada, a toalha é estendida Uma foice é amolada e uma inchada é batida A noite faz despedida e depois do dia chegar O vaqueiro passa a mão numa corda de laçar E pede a Deus que não lhe falte coragem pra trabalhar Depois do dia chegar sai o sapo do barreiro A vaca entra na roça, sai o bode do chiqueiro Sobem os raios do sol e desce o galo do buleiro Tem descanso um violeiro e conversa com quem lhe escuta Um ébrio parte da cama deixando uma prostituta E o guarda noturno dorme pra de noite entrar na luta Quem pra luta tem conduta deixa o próprio agasalho Canta os pássaros na moita, vento derruba o orvalho E quem trabalha o dia inteiro marcha pra um novo trabalho Um homem vai pro trabalho e vai pra escola, menina Uma rádio boa toca uma busca nordestina E os passarinhos entoam a canção que Deus ensina Quando o dia descortina se apaga o pirilampo Jumento peita na cerca que o arame arranca o grampo O vaqueiro sela o cavalo e parte pra vida do campo O vaqueiro vai pro campo aboiar atrás da rei A panela é grande e ferve na casa do camponês E um repentista descansa da baionada que fez Chega no sol outra vez com raio que iria invadir Uma cria se despanta, uma vaca lambe a cria E uma cerima canta na aba da serra nia Quem foi uma cantoria pega lembra com saudade O sertanejo viajou pra uma feira na cidade A polícia solta um ébrio que dormiu detrás da graça